Paz e graça para você, sou o professor Rafael Brito e hoje eu venho trazer para você uma mensagem a respeito daquilo que a Igreja e o posicionamento da Santa Igreja em relação a determinados assuntos que hoje atingem a sociedade. Não é de mero espanto da nossa parte saber que instituições internacionais e também outras realidades estão tentando entrar através do ensino nas escolas para doutrinar os nossos filhos e também trazer uma certa perversão aos nossos pequenos. Diante disso, é muito importante que nós que somos católicos tenhamos uma fé moderada, ao mesmo tempo ensinando os nossos filhos a nossa casa. Nesses dias estourou nas redes sociais um vídeo onde uma moça vestindo de cavalo, ela entra e de alguma forma cavalga sobre um rapaz praticamente sem camisa e em uma apresentação infantil, trazendo de cunho pejorativo e de perversão para essas crianças. O interessante é que até mesmo aqueles que de alguma forma defendem algumas bandeiras diferentes da nossa opinião se revoltaram com esse vídeo a tal ponto que a professora e também os responsáveis da escola foram suspensos pela Secretaria de Ensino. Ao mesmo tempo o governo do estado do Rio de Janeiro e também o prefeito Eduardo Paes se demonstrou revoltado com essa situação. Mas veja o vídeo e eu volto a comentar com você daqui a pouco. Veja que ela vai interagindo com as crianças e as crianças vão se interagindo com ela. Algumas até se assustam diante daquilo, né? Depois entra alguns bailarinos vestidos de homem, de mulher, na verdade não é só homem. Lamentável, lamentável porque uma criança de sete, oito anos, até menos, não compreende a diferença ainda. A sua mente, a sua capacidade cognitiva está sendo formada, né? Então você coloca confusão na cabeça de uma criança. Uma criança vendo um homem vestido de bailarina, dançando e vendo uma mulher com uma cabeça de cavalo. E essa música se chama Cavalo Tarado, ela traz uma mensagem que não acrescenta em nada na vida dos nossos filhos. Nós vemos isso, estamos vendo isso já há muito tempo. Seja objetivamente aqui na internet, nos filmes, nos desenhos, tome cuidado com os desenhos que os seus filhos assistem. Mas também é esse desejo de colocar a goela abaixo, uma ideologia como se fosse até mesmo uma tara para que as crianças tenham, de alguma forma, a escolha. Só que, e aí, existe um movimento muito mais profundo do que simplesmente doutrinar é eu colocar de goela abaixo essas doutrinas para as crianças. O que está, na verdade, a retirada da autoridade dos pais sobre os filhos, da educação dos pais sobre os filhos. Chegará um tempo que, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos presos pela nossa posição em querer educar os nossos filhos com os valores que estão nos que nós temos. E isso é uma pavimentação que estão querendo fazer para destruir a família tradicional. Mas vamos, mais uma vez, ver o que já o apóstolo Paulo fala a respeito dessa realidade. Essa palavra que eu vou ler para você se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Veja que louco. Ele vai dizendo É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois, com o estômago e com os alimentos. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Vocês não sabem que seu corpo, na realidade, é membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar para nós algo muito importante, amados. Nós temos que olhar que o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo, mas também pertence a Cristo. De forma alguma, a Sagrada Escritura e também a tradição da Igreja condena a sexualidade humana. Ela faz parte da nossa natureza, porém, tem os seus tempos, tem os seus causos, tem os seus momentos, sobretudo, para nós. Isso tem que se exercer no casamento. Agora, você colocar essas músicas, essas apresentações, dizendo que é uma apresentação cultural para as crianças, é no mínimo mal intencionado aqueles que, de fato, buscam fazer isso. Uma criança pequena, que ainda não formou sua consciência, não sabe a diferença entre uma seriedade e uma brincadeira. Então, você coloca confusão na cabeça da criança. Esses dias para trás, aqui em casa, meu filho chegou e disse, Papai, homem pode casar com homem e mulher com mulher? Eu falei, não, meu filho. Se não, você não vai ter filho, né? Papai é casado com quem? Então, eu tive que reexplicar para ele o conceito de pai e mãe. Porque até mesmo, muitas vezes, entre os próprios amiguinhos e alguns pais que já ensinam as crianças, e a escola do meu filho é uma escola católica, uma escola muito ponderada. Mas, veja, uma criança ensinando para outra criança de que homem com homem pode casar. Não estou entrando no mérito aqui de outras coisas. Estou falando em relação à realidade como ela é. No mínimo, essa atitude de fazer uma apresentação assim às crianças não é somente uma imoralidade. No mínimo, é um crime. É criminoso. E não quero julgar as intenções dos artistas que fizeram isso. Mas, a ação em si, falar por si mesmo. Então, vamos pedir, nesse tempo da quaresma de São Miguel, para que São Miguel Arcanjo defenda as nossas crianças e defenda também os nossos filhos, de toda a determinação que faz com que possamos esquecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Devemos, então, ensinar os nossos filhos a respeito disso. Deus te abençoe. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e comente aqui o que você achou dessa apresentação. Deus te abençoe.